Para mim tu és uma grande mulher Eu te amo, sabes bem Não quero te perder Já não se olvidarei Sem você aqui Demorei Ao teu lado eu sou feliz Você que eu quero Você que eu quero Contigo É só contigo Que eu quero Só viver Me fazes bem Contigo É só contigo Que eu quero Só viver Me fazes bem Me fazes bem Contigo É só contigo Que eu quero Que eu quero É só contigo É só contigo